Em meio a várias categorias da vaquejada, incluindo a profissional e a feminina, há um grupo de crianças que estão se destacando com suas incríveis performances nas pistas. São os talentosos competidores da categoria mirim. Esses jovens estão brilhando nas corridas, por isso hoje separei aqui para vocês as melhores carreiras desses promissores vaqueirinhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto